10 da noite na Rádio Globo, convocada! As mulheres que mais entendem de futebol assumem o comando na Rádio Globo. Pra quem é bom de orelha. O Mi-20 é na Globo e mais um ponto a nossa repórtera Renatinha Carvalho está sobrevoando a cidade de São Paulo. Trânsito neste momento, Rê? Ah, se o motorista for sair de São Paulo na direção de Guarulhos ou do Aeroporto Internacional de Cupica, vai encontrar lentidão. E já vou dar dica, o motorista não siga pela pista local da Dutra na direção do Rio de Janeiro. Entre os quilômetros 224 e 221, tá tudo parado, viu Bruno? Tem colisão entre carro e moto, faixa da esquerda interditada. Pista expressa é uma boa ou até mesmo melhor ainda a rodovia Ayrton Senna na Zé. Então tá bom, boa semana, beijo, Rê. Pra você também, beijo. A Avianca tem um novo destino. Agora você pode voar com melhor atendimento e conforto para Belo Horizonte. Acesse avianca.com.br e compre sua passagem. E o transporte público na capital paulista. Em as linhas do metrô e da CPTM estão todas operando normalmente, não há problemas. A CET registra neste momento 10 quilômetros de lentidão nas principais vias da capital paulista, que tem 15 graus de temperatura. Para quem é bom de orelha. E o transporte público na capital paulista. E o transporte público na capital paulista. E o transporte público na capital paulista. A CIDADE NO BRASIL